Atenção, a situação dos automóveis estacionados do lado de fora das igrejas. Ué, você vai na igreja para rezar. Você está lá em contato com Deus. Quer dizer, é o momento que você está concentrado. Pô, isso é um momento de oração, de reflexão. É tanta energia negativa no dia a dia, né? A carga de energia negativa tão grande. Você vai lá para orar, para falar com Deus. Você está dentro da igreja, em contato com Deus. O ladrão está do lado de fora, em contato com o capeta, para furtar carro. Esses se deram mal. Porque a força de Deus é muito maior. Veja comigo em cima do fato. O rapaz vai sendo conduzido aqui. E a gente vai tentar falar com ele para ver o que realmente aconteceu, o que ele tem a dizer a respeito disso. O que aconteceu lá, jovem? Tentou mexer no carro lá? Vamos esperar ele descer aqui, para ver se ele vai querer falar alguma coisa. O furto que aconteceu a um fiel de uma igreja, no momento em que estava na igreja, o rapaz tentou furtar o veículo dele. Vamos ver se ele vai querer falar alguma coisa aqui. Quer falar alguma coisa? Você estava mexendo no veículo mesmo? Estava mexendo no carro lá? O que o carro era de um fiel de uma igreja, é isso? Não quer falar nada, cara? Não quer nem se defender? Vai chutar a câmera? Não quer nem se defender? O que que? Não quer falar nada? Por favor. A gente está tentando te ouvir numa boa, cara. Não quer falar mesmo? O rapaz sendo conduzido, está meio perdido aqui ainda. Agora está entrando na delegacia, a gente vai acompanhando a entrada dele aqui, no distrito policial. Ele que foi detido, depois de tentar, então, furtar um veículo. Tudo aconteceu no centro da cidade? Sim, nós estávamos em patrulhamento na Avenida da Saudade. Diante desse momento, visualizamos várias pessoas correndo atrás de 12 indivíduos. No momento desse fato, aí, fomos procurar saber o que estava acontecendo e a vítima, a própria vítima, informou que foi uma tentativa de furto do veículo. Nesse momento, pedimos apoio às demais viaturas, como também a Guarda Municipal estava próxima. Fizemos um cerco no quarteirão, visualizamos cada quintal das residências ali no local, porém, botemos êxito em encontrá-lo dentro do interior de um estabelecimento. Ele já possui passagem pela polícia? Foi só um rapaz detido ou tem mais? São dois indivíduos detidos. No caso, esse daqui já tem passagem e outro informou que não tem. A gente verificou também, não há passagem com ele. Esse aqui tem passagem pelo quê? 155, 180 e 157, que é o mesmo que constou para a gente. Então, ele tem roubo também. Além de furto, ele já tem passagem por roubo? Sim, sim. Já tem essas três passagens aí. Tem quantos anos ele? Já é de maior. Não verifiquei a idade correta ainda, mas já é de maior. O outro rapaz que não tem passagem está vindo para cá? Sim, está passando pelo hospital, né? Passava para pegar o lado médico e, posteriormente, já a delegacia também. Agora, o que chama a atenção é que o rapaz estava na igreja e o pessoal aí tentou furtar o carro dele. É impressionante, né? Hoje o dia, como os demais, outros locais de trabalho, o pessoal anterior de residência, que às vezes está num momento de lazer, não tem um momento tranquilo, né? Eu acho que hoje as pessoas têm que ficar em vista do que acontece na TV, vários jornalismos aí que acontece, né? Que passa na emissora e o pessoal presteu atenção, né? O que nem aconteceu referente à vítima aí, estava no oculto, né? E no momento, ao término do oculto, foi até o veículo e visualizou os dois indivíduos já tentando fazer com o módulo, tudo colocando no veículo. Corrêa, seu parceiro está com a farda toda suja, justamente porque correu para pegar o ladrão? Sim, no momento do seco, a gente parou no local de ampla imagem das residências. De praxe, ele já entrou em uma, no interior de uma das residências e havia, pelo forro, várias telhas quebradas e tanto ele e um outro policial também fez uma varredura pela anterior, por isso que está dessa forma aí. A gente tem que vasculhar tudo, né? A polícia militar foi rápida, né? Extremamente ágil, os fiéis se mobilizaram, nessa altura do campeonato tumultuou, tudo parou o culto lá para poder correr atrás dos bandidos. E os dois, e disse que tem um que correu, hein? O cara canelou, hein? Canelou, mas não deu certo. O cara canelou, mas não deu certo. Acabou se dando mal, os dois foram detidos nessa ação rápida da polícia militar. Complicada, hein, gente? Pô, você não ter paz é o fim da picada. Como eu fico o pedo da vida com isso daí? Como eu fico revoltado com isso? O cara está na igreja, pô. Mas nem dentro da igreja, não se respeita. O cara está na igreja. Não estamos falando de furto, de... Pô, o cara foi numa loja, está numa balada. Não, pô, o cara está dentro da igreja. Não consegue, se é o momento, o único momento da vida que você tem, se concentrar, né? Para trabalhar o seu espiritual. Só que não trabalha o seu lado espiritual, fica com problema, não consegue fazer as coisas direito. Você tem que estar bem, né? Espiritualmente, em paz, tranquilamente. E você está dentro da igreja, você não consegue orar, em paz, se concentrar, porque tem pilantra, tem canalha do lado de fora, pensando em maldade. E é muito cômodo para o bandido, né? Fiel está oculto, é longo, é extenso. Dá tempo dele furtar, só que esses rodaram. Esses se deram mal. Deram com a cara na porta e a polícia militar agiu. Na sequência, em cima do fato...